Sejam todos muito bem-vindos à Casa Canon, meu nome é Valentino Mello e hoje eu vou falar de um software que chamou muita atenção para novas possibilidades o Canon EOS Webcam Utility O EOS Webcam Utility é um software para você que faz lives e para você também que quer ter um diferencial na sua videochamada Lembrando que esse software é compatível com mais de 44 câmeras Canon em mais de 14 diferentes plataformas, tanto para Windows quanto para Mac e a câmera que a gente escolheu para demonstrar esse software hoje é a Canon EOS M200 É uma câmera pequena e portátil, porém ela conta com recursos muito avançados ela já é categorizada como uma câmera mirrorless ela não tem a caixa de espelho e isso permite que você tenha mais possibilidades com outras lentes porém a 1545 que é a lente que vem na câmera é mais do que o suficiente ela já conta com LCD articulado em 180 graus para você monitorar seus vlogs e aquela selfie que você tanto gosta é uma câmera com 24.1 megapixel e ela já faz vídeo 4K se você preferir também ela tem a opção de fazer vídeos na vertical para você postar nas suas redes sociais o foco dela funciona super bem porque ela já tem um Dual Pixel com 143 pontos de autofoco e esses recursos acabam deixando ela bem interessante para viagens também para fazer retratos, para outras possibilidades além do EOS Webcam Utility bom, agora eu vou mostrar para vocês como que é simples baixar o software da Canon basta você acessar o site da Canon e baixar o driver do próprio site com o software instalado e o cabo USB plugado na sua câmera e no seu computador essa foi pro, hein? basta você usar o aplicativo de sua preferência para fazer a sua live ou a sua videochamada quando você for conectar a sua câmera no seu computador tenha como preferência cabos USB não muito longos lembrando também que a sua câmera precisa estar em modo de vídeo bom, como vocês podem perceber é um setup que não ocupa muito espaço e ele deixa suas transmissões muito mais profissionais quer ver? as imagens que vocês estão vendo agora elas foram capturadas por uma câmera webcam do computador já essas imagens foram capturadas por uma câmera Canon a resolução final pode variar de acordo com a sua câmera ou de acordo com o software que você está usando para fazer a sua live mas normalmente ela vai operar em 1024x576 pixels a 30 quadros por segundo caso você esteja buscando uma resolução maior a EOS M200 já possui saída HDMI limpa que permite a transmissão através de uma placa de captura sem as informações na tela como o software está somente espelhando o live view da sua câmera a bateria consegue durar por bastante tempo caso você queira gravar a sua live é possível também com o cartão de memória dentro da sua câmera como o software não captura o áudio da câmera ele só transmite a imagem que está sendo exibida no live view você tem que fazer isso de uma forma externa como por exemplo, seu próprio computador bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo que tem muitas possibilidades a serem exploradas por vocês meu nome é Valentino Mello e eu vou ficando por aqui até a próxima